Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC agora e neste quadro, TVC empregou. Caneta, papel em mãos ou até mesmo o seu celular para anotar as dicas e oportunidades o qual iremos te apresentar. Cerâmica, aqui em Três Lagoas, está contratando vagas, são cinco vagas, para operador de forno, salário R$ 1.514,00, mais insalubridade, mais adicional noturno, mais outras befeitorias. O telefone para você agendar uma entrevista e também aí apresentar o seu currículo, 6799254-1172. Galera, é um serviço para quem conhece. A jornada de trabalho é das 18h às 6h da manhã. Então, insalubridade, mais cesta básica serão pagos para operador de forno nesta cerâmica. Segunda vaga de trabalho para esta segunda-feira é mecânico de automóveis. Exige-se extrema conhecimento para esta vaga. Mecânico com experiência vaga, vasta para esta vaga. Mecânico de automóveis. Dá uma olhada neste salário, gente. R$ 3.850,00. O candidato deve se apresentar, levar o currículo e agendar aí no telefone. 67993222314. Novamente, esta vaga é para mecânico de linha leve com experiência comprovada. Se você está começando, nem adianta, porque lá eles estão pedindo. Fala, Israel, infelizmente, precisamos de uma pessoa com experiência vasta em mecânica de linha leve, inclusive comprovado em carteira. Mecânico de automóveis, R$ 3.850,00 é o salário. Tá certo? Bom, e para fechar, a gente volta a falar novamente da cerâmica, porque ela tem auxiliar de produção, 5 vagas também, R$ 1.518,6799254172. 5 vagas, insalubridade, mais cesta básica. Auxiliar de produção. Boa sorte para você que vai se colocar aí, vai se candidatar a uma dessas vagas. Afinal de contas, precisa trabalhar, não é mesmo? Mês de junho, seis meses que passaram, é hora de dar uma guinada na vida.